Agora você vai ver como é que o Atlético se preparou para essa partida importante das oitavas da Copa do Brasil. Fernando Diniz e um dilema. O que é mais importante? Manter o badalado sistema de jogo, futebol total ou atuar de forma mais convencional e tentar chegar aos resultados de maneira mais simples? O Atlético está aprendendo a jogar de uma maneira diferente para três meses e meio de trabalho. É muito legal o que está acontecendo em termos táticos, uma equipe envolvente, que todos os adversários se preocupam. E talvez uma coisa que aconteça, quando o resultado é diverso, as pessoas ainda não têm a coesão necessária, a força para dizer, isso aqui é o certo que a gente agora tem que conseguir, tem que conseguir continuar jogando dessa maneira. O técnico está convicto, não quer mudar seu ideal, mas sabe que as vitórias também são importantes. E na Copa do Brasil, encarar o fortíssimo Cruzeiro não alivia em nada a meta atleticana. É mais um confronto difícil. O Atlético Mineiro também tem grandes jogadores, jogadores de seleção. Se foi contra o Palmeiras, se foi contra o São Paulo, não tem jogo fácil. Quase todas as equipes que a gente vai enfrentar, tem grandes elencos. E talvez o Cruzeiro seja um dos elencos mais qualificados e tem um grande treinador também. Nesse jogo com o Cruzeiro, além de abrir vantagem pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético tenta se recuperar de uma série negativa. Nos últimos seis jogos, por três competições diferentes, o time não venceu. E nas três partidas mais recentes, foram três derrotas. Especialmente o revés frente ao Atlético Mineiro, no domingo, deixou várias lições para o time. A gente tem que olhar para o que a gente está fazendo de certo e corrigir esses desequilíbrios que a gente tem tido, principalmente quando a gente ficou com placar desfavorável nas últimas três partidas. E o desafio contra a Raposa será com desfalques. Paulo André e Jonathan estão no DM. Guilherme está suspenso e Nicão é dúvida. Nós vamos colocar o melhor time possível para poder enfrentar o Cruzeiro, pegar as coisas boas que aconteceram no jogo hoje, reforçá-las, ratificá-las e corrigir o que teve de errado. Sob desconfiança e sem mais aquela imagem de gênio inovador, Fernando Diniz vai tentar recuperar a efetividade do sistema, para o Atlético voltar a jogar bem e vencer. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o jogo e também sobre a polêmica do dia, né? Torcida única.